Bom dia, cientistas conectados aqui na TV Cacau. Vamos falar de ciência, tecnologia e inovação é que aconteceu nos dias 20 e 21 de outubro no Instituto Federal Baiano de Uruçuca, o primeiro fórum da agricultura familiar do território litoral sul da Bahia, trazendo como tema central o empreendedorismo rural, certificação e agroecologia sustentável da agricultura familiar. Esse trabalho que nós estamos fazendo hoje aqui do primeiro fórum da agricultura familiar é uma parceria da Agrotec junto com o território, onde a gente busca hoje uma melhoria do seu cacau na sua porteira para dentro, além da vertigação do seu produto. Esse é uma atividade programada, a atividade foi tirada em planejamento do próprio território, onde nós tivemos uma ação no mês de julho com a ação das mulheres pretas, né? E esse é o segundo momento que nós estamos fazendo com que essa reunião, esse evento, o primeiro fórum da agricultura familiar no território, está sendo o segundo evento justamente desse planejamento, para fortalecer a governança do território em regime de governança. O papel dos institutos da educação básica e universidades na promoção da educação do campo para promover uma assistência técnica rural para a agricultura familiar também foi um tema bastante discutido durante o evento, reunindo em uma roda de diálogo muito exitosa representantes de instituições de ensino da região. Nós temos que reconhecer a trajetória da educação profissional em Uruçuca, através do Instituto Federal Baiano e que já atuava junto a essas famílias agrícolas. O Baiano, ele agradece a participação de todos os agricultores e agricultoras familiares nesse momento tão importante. Nosso campo, ele tem uma relação muito estreita com a agricultura, nós nascemos disso. Nossos cursos, eles foram criados a partir dessa perspectiva da produção agrícola aqui na região do cacau, preservando o meio ambiente para a produção, utilizando a cabuca. Então, nós ficamos felizes. Sempre estávamos renovando esse diálogo com a comunidade local aqui do litoral sul. Considero esse momento extremamente importante, durante essa criação do primeiro fórum de discussão da educação familiar junto com os institutos, as universidades federais, para discutir a educação do campo, né, voltar para o campo familiar. É uma importância muito grande para os agricultores e produtores rurais ter uma oportunidade, né, um dia que tem essa parceria com os professores aqui da escola para poder estar fazendo uma qualificação, né, um curso técnico, uma pós, uma graduação. Então, é isso, é muito importante essa parceria nossa de estar junto com os agricultores, o pessoal do território, estar todo mundo junto nessa caminhada. O papel do poder público em ações de fomento para a agricultura familiar também teve destaque no fórum, gente. Um momento onde a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Uruçuca pôde apresentar aos presentes algumas das ações que vêm sendo tomadas pela gestão para o fortalecimento tanto da agricultura quanto, principalmente, do produtor rural. Eu trouxe um fórum da nossa equipe que atua em diversas áreas, em diversas frentes, para consolidar esse fortalecimento. Então, é sempre muito bom esse tipo de evento e que esse fórum seja o primeiro de muitos e seja inserido dentro da programação das próximas semanas nacionais de ciência de matrícula de novo viver. Em dois dias de atividades, o primeiro fórum da agricultura familiar demarcou com êxito as necessidades de potencialidades no território litoral sul da Bahia. Essas informações que a gente absorve é importantes para levar para a sua comunidade, desenvolver a cultura local. Então, eu estou praticamente entregue a um bom dia hoje porque, para mim, está sendo uma nova fase da minha vida, da nova tecnologia. E, para mim, é um prazer muito grande estar participando. Oficinas de qualificação de cacau, chocolate, bintubá, papel da agroecologia e sustentabilidade dentro da Cabruca também foram destaque no fórum. Quero já parabenizar aos organizadores. Parabéns ao Ed, o parceiro do Interbio e colega da Especialização em Cacau e Chocolate do IF Baiano. Parabéns aos parceiros do Qualifica Cacau. Este programa apoiado pelo Interbio, a Bruna, Shell, Leomar. Esses que são os verdadeiros cientistas inovadores que apostam no conhecimento como mola de promoção do desenvolvimento no campo. E, para mim, é um prazer muito grande estar aqui.